Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Sal. E vocês podem estar se perguntando, Saul, onde você está? Está eu e o Serginho aqui. Fala para o Serginho. É nóis. O Serginho, rapaziada, ele está me levando para buscar uma pessoa que é super incrível e ela me pediu uma ajuda. E, obviamente, vai falar sim, porque ela é muito brother minha. Vocês vão ver, eu vou contar mais ou menos a história para vocês aqui agora. Mas antes, Serginho, oferece seu serviço para a galera aqui do Vale Tudo. O que você faz? Quanto para a galera? Viagem, táxi, serviço geral de transporte, passageiro individual. Então, ó, região, Vale do Paraíba todo. Vão a qualquer lugar do Brasil, você vai para onde quiser. É isso aí, o Serginho, é só chamar o Serginho que ele é foda. E quem que é essa pessoa que eu estou indo buscar agora? É a Má. Ela, basicamente, eu converso com ela, eu troco ideia com ela, a gente é amigo. Desde antes já aconteceu uma coisa que mudou a vida dela. Ela foi para a mansão Maromba, ela faz uma ação e tal. Foi para a mansão Maromba, que é a mansão do Toguro. E, tipo, mano, todo mundo amou ela. Todo mundo amou ela mesmo e ela me conhece. Aí ela saiu da mansão Maromba e falou que muita gente está pedindo para ela fazer live de Free Fire. Aí ela falou, Saulão, deixa eu te perguntar um negócio. No seu estúdio, eu consigo fazer live e gravar Free Fire? Eu falei, é claro. Ela, você me ajuda? Eu falei, claro. Quando você quiser. Ela falou, mano, quando você deixar, eu vou para a sua casa, passa um tempo, você me ensina a fazer as lives, você me ensina a gravar. E aí eu quero virar streamer de Free Fire. Eu falei, mano, é lógico que eu vou dar essa moral para você. Então, agora a gente está indo lá buscar ela. É uma viagenzinha, um pouco quanto longe. Porém, vai valer muito a pena porque a gente vai gravar muito conteúdo para o canal com a Mar, que é muito amiga minha mesmo. Então é isso, rapaziada. Vamos lá. Se você quiser seguir a Mar no Instagram, o Instagram dela vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Já segue o Saulão também, que vai ter muito conteúdo lá. Segue o Serginho também. Qual que é o seu Instagram, Serginho? Não sabe, mas... É isso, rapaziada. Se você é novo no canal, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, esperando não perder nenhum vídeo. Já volta, hein? Vamos que vamos. É, aqui é cena surpresa mesmo. E aí, Mar? Como é que está? Vou levar para mim. Já conheceu a Chloe? É, rapaziada, a gente já chegou. Eu não gravei nada, eu estava de noite, pá, a gente foi lá. E aí, Free Fire? Salve, galerinha do canal do Saulo. Tudo bem com vocês? É isso mesmo, a história, é real, a história que ele conta todo mundo. Mas Free Fire nem é jogo, mano. É verdade. Ah, para! Na moral. Free Fire é CS, eu vou botar ela para jogar CS, galera. Eu vou tirar a vida desse negócio de Free Fire da cabeça. Eu vou virar esse streamer de Free Fire, certo? Não, é isso não. Ah, vai, com certeza. A galera vai, vocês vão seguir ela lá, né, galera? Já segue ela no Insta, o Insta dela está aparecendo bem aqui. Qual é a sua Insta, pode o tour? É Má com H, Má com H, Anzolini. E aí, vamos fazer um tour pela casa lá, para você conhecer? Ela chegou, pá, só foi estender umas roupas no varal e boa. Mal cheguei, já estou me apostando. O que é isso? Eu apostei do varal da cabeça dele. É isso. Agora o Santos ainda está aqui, né? É, vamos que vamos. Ó, Má, para onde você quer começar? O que você quer ver primeiro? A cozinha? Ah, pode ser. Mano, tu é toda fitness. Como é que você vai viver? E eu só coisando, hein, Ferran? Vamos lá ver como que é. Na moral. Você gosta de doce? Gosto. Hum, meu Deus. Eita. Deixa a galera até dar uma espiadinha antes no bagulho. Olha isso aqui, galera. Ô, mas tu vai engordar aqui? Sim. Você estava na mansão Maromba. Aí vem para a casa do Salmo. Adoro. Eu, meu Deus. Olha isso. Não. A gente já vê aqui, ó. Meu Deus. Tem o Whey também. Tem o Whey, tem o DCA. É, viu? Tem a DCA. Tem esteira, mano. Rapaziada, deixa aí nos comentários. Quantas vezes o Salmo já usou aquela esteira? Quantas vezes você acha que eu já usei essa esteira? Duas. Quanto tempo faz que você tenha? Ah, mano, eu comprei já faz uns três meses. E você usou quantas vezes? Uma vez. Muito bom. A Chloe gosta dela. Ela já mijou na esteira umas 30 vezes. Ela anda ali em cima? Não, ela só mija. Aqui, ó. Essa daqui é a parte externa. Show. A casa é uma pessoa que conhece a minha casa. Não, eu nunca mostrei no meu canal a minha casa. Nunca mostrei no meu canal a minha casa. Nossa, é a primeira vez. Primeira vez. Você que tá mostrando, na verdade. Vamos lá. Vai pra onde você vai ver. Por aqui. Primeiro aqui os quartos de baixo. Vamos ver, galera. Esquerdinha é o banheiro. É uma espada do Conan. Topster. Pode abrir aqui? Pode abrir. Mostra pra galera o banheirinho. Aqui é o banheiro. Banheiro suave verde. Quarto de visita. Nossa, você tem... Nossa, agora eu vou abrir. Pegaram, mas pegaram na mão. Nem sabe segurar. Nem sabe segurar. Dá ali. Essa daí é tipo... Ó, teclado. Teclado, padrão. Você toca no caso? Não. Viu, não? Não toca nem. Ué. Ó, segundo quarto de visita. Nossa, é muito bonito esse quarto. Ali é um banheiro, padrão. Não tem nada muito assim. Ah, mas é um banheirinho safe. Aqui é onde você vai ficar, Mar. Aqui é onde eu vou ficar? Uhum. Nossa, é top esse quarto. Topster demais. Também. Aqui fora você já viu, mas a galera não viu. Então eu vou ter que mostrar pra eles. Porque, tipo, é o meu. Eu nunca mostrei, né, gato? Ploi pra dentro. Deixa. Ah, meu jardim... Eu mostrei no Instagram hoje. Falei, meu... Meu jardim tá muito mais pico que o do meu vizinho. Eu plantei essa árvore aqui agora. Essa é uma árvore frutífera. E olha só... Não, do vizinho real é muito mais bonito. Aqui tem um quadriciclo. O jipão. O Porsche dizer que vai gravar um vídeo com o Porsche, hein? Você acha que ele tá barulhento? Não sei. Acho não. Tá? Hum. E a moto? Que eu não sei dirigir. Eu não sei pilotar a moto, galera. Ela falou que sabe. Então ela que vai. O Saulo vai pegar o avalzinho. Corro. Tipo, ela não quer vir, né? Então vamos. Sobe, vai. Dá ali. Vai ser legal. E a Chloe vai como? Vai atrás junto também. A Chloe gosta. Tá maluco? Você gosta de uma vista legal, mano? Eu gosto. Cadê? Olha a gente. Ele. Nossa, tô tranquila. Olha a vista, rapaziada. Nossa, que lugar bonito. E aí? De 0 a 10 essa vista? 11. Agora, aqui reto. Pra esquerda é um banheiro que ninguém usa, porque aqui em cima só vem eu. Meu. É o estúdio. Que louco. É aqui que você vai gravar seus bagulhos de frifa. Que legal, o estúdiozinho. E aquele... Ah, daquele macaco. Depois eu vou te mostrar tudo. Pelo que eu entendi, a gente vai precisar ligar a minha placa de captura no celular dela com o cabo USB e vai dar tudo certo. E aqui é o quarto. É o seu quarto. O meu quarto aqui. TV zona, espelhinho aqui. Cama pequena. Pequena. E o banheiro. O que você curtiu? Show. O que você mais curtiu da casa? A casa... Ah, da sua casa toda? Aham. A salad game. Você achou o estúdio mais top? Tá amando. Eu me apaixonei, me apaixonei, de verdade. Gente, que incrível. Olha aqui. É porque na minha casa eu não tenho support para eles. Olha isso aqui. Você vai fazer um bagulho agora muito louco que você nem sabe, né? Ó, entrei aqui. CSGO.net. Eu vou vender uma faca pra você abrir caixa agora. Como assim? Eu tenho uma faca aqui no meu inventário que eu ganhei no último vídeo e eu ia retirar. Só que eu vou deixar de retirar essa faca e tu vai abrir caixa. Eu vou abrir o quê? A caixa. Vai abrir um monte de caixa. Olha só. E o que significa essa caixa aí? 370 dólares. Não, 370 dólares. Isso dá quantos reais? O dólar tá 6. Sei. Tá só menor. Dá bastante dinheiro. Só vai. Vamos lá. Em 3, 2, 1, você vai aparecer ali. 3, 2, 1. Voltamos, rapaziada. Olha só. Ela tá com 370 dólares. E o que ela vai fazer agora pra gente? Ela vai abrir só duas caixas. Por quê? Porque no próximo vídeo aqui do canal, ela vai abrir um monte de caixa e eu quero ver se ela vai dar profit. Tanto na Valve quanto no CSGO.net. Lembrando que se você quiser abrir caixa no CSGO.net também, o link do site tá aí na descrição. Aí você entra e utiliza o cupom SAULO pra ganhar 35% de bônus no seu depósito, tá? SAULO. S-A-U-L ali, ó. Se você depositar tipo 100 dólares, você ganha 35 dólares de graça. E aí utilizando o cupom SAULO, você também participou de sorteios mensais, onde você pode concorrer a uma faca de 2.900 reais esse mês. Mano, vale bastante a pena, não vale não? Vale. Mano, tu vai escolher uma... Eu vou falar pra você abrir uma caixa aqui, porque depois nos outros vídeos que a gente fizer, você que vai escolher. Tenta abrir, eu não sei se o site vai ter agora, porque são 7 e meia, mas sim, eu fui buscar ela, a gente chegou agora, a gente tá morto de sono. Muito sono. Tipo, agora a gente vai fechar o vídeo, ela vai lá tomar o banho, ela vai ficar relaxada, dormir e amanhã a gente vai voltar a fazer conteúdo. E ela vai fazer conteúdo de Free Fire. Se você gosta de Free Fire... Você é boa no Free Fire? Mas será que eu sou melhor que você no Free Fire? Óbvio que não. Óbvio que não. Ó, se... Mano, tem como fazer X1 no Free Fire? Tem. X1 no Free Fire. X1 no Free Fire. E se eu ganhar, o que eu ganho? Vou bem. Faz um bolo pra mim? Faço. Um bolo pra mim. Vai ficar horrível, mas tudo bem. Mas se eu ganhar, um bolo pra mim. E se você ganhar, o que você quer? Eu quero uma pizza. Demorou. Ah, ah, uma pizza, uma pizza, uma pizza, caprichada, eu também quero. Vou adicionar. Aqui ó, abre duas caixas dessas aqui, ó. Dessa de faca. Essa aqui? Isso. Aí eu clico aqui. Você clica aí, aí você seleciona duas vezes. Esse aqui é tipo, basicamente, é um item dentro do jogo visual. Apenas visual. Não muda nada. Não muda dano, não muda nada. Só que tipo, uma faca dessa aqui, por exemplo, essa baioneta Marble Fade, chega a custar tipo 900, 700 dólares. Isso dá tipo 5 mil reais uma faca dentro do jogo. É tipo no Free Fire, tem as skins, só que as skins do CS, elas valem dinheiro real. Do Free Fire não, do Free Fire você não consegue vender por dinheiro real. Ah, vale dinheiro real isso aí. Sim, dá pra você vender por dinheiro real. Que massa, irmão. E aí eu clico, hein? Abrir. Foi. Vamos ver, são as únicas duas caixas que ela vai abrir. Lembra de ir lá comentar nas fotos dela no Instagram, que Free Fire, nossa. O que que eu ganhei? Foi péssimo. Foi horrível? Muito bom. Muito ruim. Você gastou 340 e ganhou 118. Vamos ver, eu vou dar uma segunda chance pra você num outro vídeo. Foi péssimo. O que eu vou fazer, ó, fica vendo, mano. Eu vou tentar o aprimoramento, ó. Faz o seguinte, escolhe um item aqui pra gente tentar aprimorar. Eu posso escolher qualquer um? Qualquer um, a faquinha que você achar mais legalzinha, ó. Deixa eu ver. Ó, vai escolhendo. Eu posso escolher qualquer uma? A que você quiser. Eu gostei dessa aqui, ó. Qual? Essa. Pode tentar. Aí eu clico no mais? Clica no mais, aí você clica em aprimorar. Será que vai dar bom, mano? Por que eu? O que que você tá fazendo aí? A gente tentou transformar essa faca nessa faca, só que deu errado. Deu nada. A gente perdeu aquela faca. A gente perdeu. Agora eu vou tentar eu, como eu sou o rei do aprimoramento, eu vou tentar aprimorar também. Mano, eu sou azarada nesse jogo já. É, você tá um pouquinho. 60%, vamos ver, vamos ver. Eu sou o rei, não tem como dar ruim comigo. Você é gemado nesse jogo? É. É tipo isso. Eu perdi também. Mano, cancela isso aí, mano. Vamos fazer outro vídeo, vamos profitar pra caramba. Rapaziada. Rapaziada, você não tá ligado, eu sou o rei do Free Fire, só que eu não falei ainda. Ela vai fazer um bolo pra mim. Eu sou o rei do Free Fire. Eita, que medo. Ela vai fazer um bolo pra mim topzera de cenoura, bolo de cenoura top, cobertura de brigadeiro, top de linha. Então, assiste o vídeo lá no canal dela, que vai sair vídeo de Free Fire no seu canal? Vai. Vai sair vídeo de Free Fire, só que se der certo, a gente nem sabe fazer o bagulho. Nós comprometendo, nem sabe. É, não sabe, mas vai dar certo. Tá bom, vai dar certo. Já deixa o like aí no vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal, segue ela no índice, o insta dela vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado. E é isso. Mano, vai lá na foto dela, comenta que Free Fire não é jogo. Não, não faz isso. Comenta que é CS o bagulho. Você não tá ligado, a treta que é Free Fire contra CS. CS é madão aí, que parece, né? Então, agora eu não tô mais, eu perdi tudo. Ah, é. Eu tenho 20 dólares. Foi minha culpa ainda. Mas depois dá pra fazer um vídeo com ela, que vocês viram que ela não tem noção nenhuma de skin, né? Mostrando pra ela as skins mais caras do CS. Deixa aí no comentário se vocês querem. Eu acho que você vai ficar, tipo... Quanto você acha que é a skin mais cara, tipo, do jogo inteiro? A skin mais cara, quanto você acha que custa? 4 mil reais. É? Vocês sabem quanto que é, né? Vocês sabem que foi a skin mais cara vendida. A galera sabe. Quanto que é? Só em outro vídeo? Vou fazer um outro vídeo e não vou te contar. Vai ser uma... Vai ser, tipo, vou te mostrar só no vídeo. Não vou contar fora de vídeo. Ah, tá. Porque eu acho que você vai se surpreender, tipo... Oxe, não é 4 mil? Não. Eu acertei? Errou. É isso, rapaziada. A gente vai indo nessa. Um beijão pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho